Olá, turma. Eu sou o Dino Fonseca. Nesse dia dos namorados, a Joyce escolheu te presentear de uma forma muito especial. Esta lenta música e a seguinte homenagem. Amor, esse é o terceiro ano em que comemoramos esta data que eu não poderia deixar de lembrar, que é o dia dos namorados. Deus, saiba que eu sempre tentarei ser aqui, que o seu coração precisa, porque o que realmente me importa é ver você feliz. E só assim, sempre seremos felizes. Sei que Deus estará conosco sempre e o amor prevalecerá. Te amo. Feliz que Deus nos namorou. Tchau. 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 Tchau.